Fala galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês um vídeo, e dessa vez estamos jogando aqui pra mais um episódio de Pokémon Rua e Watchmen no nosso bloco. E bom, finalmente estamos aqui e vamos lá para o ginásio, né? Eu curei o pessoal, tá todo mundo com o PP todo subsete, vamos ver. Tá, tá assim, acho que tinha alguém com o PP faltando, que eu não tinha curado, não sei, não sei porquê. Mas beleza, opa, saímos daqui, não é pra entrar aqui, lá no ginásio, que eu acho que é pra cá. E bom, vamos lá, deixa eu ver quem vai na frente. Quem vai na frente aqui dessa vez. Então, o Alessio já tá muito na frente, né? Vamos trocar. O Vinípede, será? Vamos colocar ele, vamos colocar ele. Tempo que eu gosto bastante, e vamos dar uma oportunidade pra ele batalhar aí, vamos lá. E vamos lá, esse ginásio aqui vai ser chato, eu tenho certeza que vai ser muito chato. Vai fazer o quê? Já começa com a desgraça de um Slaking aí, beleza. Bom, vamos mandar aquele Doxique maroto, né velho? É a nossa única opção. Ship Awakening, que eu acho que a gente tirou quase toda a minha vida, né? Vamos trocar. Vamos dar o Vioplo, meio que é bem tanquezinho, né? Beleza. Bom, o Poison aí vai tirar a vida que a gente precisa que ele tire. E beleza, nós vamos usar o Slaking. Raikou. Mas, aliás, tem como ir aí, eu acho, né? Eu acho que o Bande Merang vai ser o suficiente. Não um só, né? Provavelmente ele não vai morrer em um só. Mas, alguns devem resolver o nosso problema. É, mais uma vez, dá, tudo tranquilo. Não dá para mais. Obrigado, obrigado muito, muito obrigado. Entreviu XP, beleza. O Po aí, Scyther. Scyther, vamos ficar, embora a gente não... Acho que tem ataque de fogo, vamos ver o quão efetivo isso aqui pode ser. Errou, velho. Powder Snow, vai. Powder Snow dá mais dano. Não tira nada. Se a gente tiver um ataque de pedra, o ataque de pedra ia ser destrutivo aqui, velho. Acho que a gente tem um problema aqui. Opa, beleza. Dá para matar. Acertou ainda, beleza. Perfeito. Purloin, purloin. Não dá Shark aí, só de zoar mesmo, porque, né? Vamos lá. Vou surf aqui, que é super forte. Matou, numa só. Tranquilo, tranquilo. Mas nesse ginásio vai ter um monte de gente para enfrentar, né, mano? É desgraça. O ginásio é uma desgraça. Não que try ou seja algo muito melhor, mas ginásio é uma desgraça, por causa que tem muita gente. Em rádio de dificuldade aumentada, essa gente tem o dobro de Pokémon. Aí eu fico aqui, tipo, uns três dias enfrentando gente. Vamos mandar aqui. Aliás, a vida está baixa, isso está me preocupando um pouco, mas a gente não resiste, não. Esquece o que eu disse. A gente resiste. A gente resiste sim, de fato. Mas é um ataque special, e nosso Pokémon tem defesa física, não special. O bicho está bufando sua defesa pra caramba. Mas ainda não é o suficiente pra não morrer. Ainda bem. Isso aí, sorvetão. Sorvetão chato do caramba. Barbouque, ok. Nada que... Nada que o bicho para o plume aqui não resolva. Uma só. Ainda recupera quase toda a vida. Muito bom, perfeitamente. Sentir, vamos lá. Giga Drain. Adiós. Tranquilo, tranquilaço. Tranquilaço. Ainda recuperou a vida total ali agora. Despeisamos no botão. Vai levantar a patinha, vai virar a cabeça e é o caminho aqui. Uma pela cabeça. Vem aqui. E... Mais uma batalha, vamos lá. Você tem um Duórdion. Pô, como está com a vida meio baixa aqui, né? Vamos aproveitar e curar já. Não! Ah, não! Não, eu não acredito nisso. Não, ele... Não, ele... Não, não. Ah, ele não fez isso, cara. Ah, que desgraçado. Não, ah... Eu não imaginava que ele fosse matar numa só, cara. Eu realmente não esperava por essa. Meu Deus, eu não estou dando no Red Steel, velho. Mas, cara, eu perdi. Tá... Assim, eu não fico tão abalado. Assim, eu porque eu não gostava, sinceramente. Eu vou sentir falta dele, assim. Mas, assim, é tipo Poison. Meu Deus! Meu Deus! Não! Aguentou! Caramba! Caramba! Nossa Senhora, mano! O Red Steel está muito forte! Ok, a gente resiste melhor aqui. Ok, mas... Aqui a gente tem vários tipos Steel... Steel, não. É, tem vários tipos Poison, né? Inclusive, a nossa party já tinha dois. Já tinha três, né? E morreu um. Então, a gente não precisa substituir... É, recolocar um tipo Poison aqui. Mas eu não sei também... Que tipo diferente a gente tem pra colocar. Sei lá, a gente tem tipo lutador. Será que tipo lutador vai ser uma boa ideia no time? Sinceramente, eu até acho que vai. Na verdade, eu acho que colocar o Riolo... Não seria uma má ideia. Ter o Lucario, eu acho que não seria uma má ideia, sinceramente. Mas eu não vou mexer nisso agora. Eu vou até o final com o time do jeito que está. Um a menos mesmo. Ok, pro próximo episódio, a gente vai lá na Victor Road, pá. Aí eu já estou aquela mexida no time, né? Porque provavelmente a gente deve estar muito perto de enfrentar o Conkelder de novo. Então eu tenho que estar com o time preparado. Ok? Aí eu acho que já pro próximo episódio... Como eu vou ter que parar pra substituir o time um pouco... Eu já vou pegar o... Opa, eu devia ter trocado. Perigoso, perigoso. Ok, suega. Eu já vou pegar o Tiranitar, né? Eu acho que eu vou deixar todo mundo no nível 55, por aí. Que aí já fica no nível bom pra passar a Victor Road. E depois na Liga um 60, fica... Depois pra Liga eu deixo um 60, mais ou menos. Mas pra Victor Road eu acho que eu vou deixar no 55, pra gente não passar muita dificuldade lá. E aí eu já vou pegar o Tiranitar e tal, né? E colocar provavelmente o Lucario. Eu não sei. É que eu não lembro a box toda, né? Então quando a gente sair do ginásio eu vou olhar a box e vou ver qual seria a melhor opção pra substituir o Skolipid, né? Não só pra substituir ele literalmente, tipo só colocar uma coisa que tenha uma função parecida com a dele. Não, colocar um Pokémon que encaixe com um tipo diferente pra dar suporte pra gente. Porque eu acho que o Lucario é bom. Porque a gente vai tirar o Agron, a gente pede o tipo Steel. E o Lucario recolocaria ele no nosso time com o tipo que a gente não tem, que é o tipo lutador. Então eu acho que é uma boa ideia colocar o Lucario e o Tiranitar no lugar do Skolipid e do Agron, né? Mas eu não sei se tem algum outro Pokémon de algum outro tipo que é mais importante do que o lutador pra gente colocar no lugar, né? Eu tenho que ver se o Lucario vai valer a pena mesmo, ou se tem algum outro que é muito mais importante. E também depois da Victory Road é capaz do nosso time mudar. Porque a gente vai fazer os encounters lendários. Aí eu não sei se eles vão mudar... Deixa eu te falar certo. Eu não sei se eu vou conseguir capturar todos eles, né? Porque eles são lendários. Então eu não sei se vai dar pra capturar de boa, né? Então aí talvez sem ficar um pouco esperto em relação a isso. Porque se não der pra capturar de boa também não ajuda a gente muito. Ok, Zebe Striker. Eu não tô com um Pokémon bom contra Zebe Striker. Na verdade o Pokémon bom que eu tenho tá sem vida. Então vamos colocar o nosso mini tanque aqui, ó. Recuperar o outro brother lá. Aí eu dou o Run, beleza. Aí eu boto o outro brother que tá recuperado agora. Aí, agora sim. Vamos tirar nada. Boa em Limerangue. Deixar de Tiran... Meu... Ah, ok. Ele atacou e matou. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Porigon. Porigon, porigon. Ou vou dar uns Thunder Punch aqui que eu acho que é bom. Metei o Download ali. Thunder Punch. Nossa, não morreu. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Já se foi o Porigon. Tincharo. Dá pra trocar. Dá pra trocar. Vamos colocar a charca aí. Mas não o Surf já deve resolver. Surfou e levou. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Pra cá. Pula aqui. Vai mexer na patinha. Mexeu pra baixo ali a cabeça. E agora é pra onde? Pra cá? Não, é pra cá, né? Velho. É o caminho que a gente tem. Aqui. Ué. Donde estou ali? Donde estou? Eu acho que eu me perdi, gente. Eu acho que eu tô um pouco perdido. Não, pera. Não. Aqui é só pra fazer aquele caminho ali mesmo. Tá certo aqui. Olha lá. Vou eu ficando perdido no Gilazo, né? Mas é normal. Faz parte. Se eu não me perco no Gilazo, não sou eu. Vem pra cá. Ah, ok. Tinha que fazer... Tinha que dar a volta pra ele. Nossa, não entendi nada. Beleza. Mais uma batalha. Espero que esteja acabando já as batalhas. Porque é meio chato, né? Quer achar que eu derroto esse bicho aí. Vai. Ele tem que aguentar com de vida. O Earthskin, beleza. Perfeito. Corfish. Ah, eu não troquei. Era pra ter trocado. Mas tudo bem. Troca agora. Troca agora. Tranquilaço. Só eles têm. Ok. Ok. A gente tem que ficar um pouco esperto pra isso aí. Mas beleza. Ele não ia aguentar. E ele também ia ser mais rápido. Não tem jeito. Não ia dar. Não ia dar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ok. Vai lá pra cima. Segue pra cá. Uma batalha. Pelo menos o pessoal aqui tá tendo menos Pokémon. Manda o Surfer aí. Derrotado. Beleza. Valeu. Falou. Manda o Tô de Fogo. Não. Lá pra Zan. Ah, beleza. Ah, beleza. Não sei se cai num soco só, mas... Vamos tentar. Claro que não, mano. Lá pra Zan tancar pra caramba. Mas em dois, né, já é outra história. Ok. Vamos lá. E agora é pra onde? Tô com medo de cair no lugar errado. Não, eu já vim por aqui. Se eu já batalhei ali é porque eu já vim aqui. E chegamos na iris, finalmente. Finalmente. Estamos aqui. Eu vou curar o pessoal já, então. E agora é a hora, mano. O último ginásio. O último ginásio. Ipa. Ok. Opa, a poção tá acabando. Vou ter que comprar. Depois do ginásio eu tenho que lembrar de comprar. E... É agora. Iris, vamos lá. Vamos lá. Seis pokémons e... Era a Lisa, né? Era a Lisa, o Sprite. Ok. É um pokémon bom pra morrer. Gostei do começo. Electrike? Ah, eu não tirei o Paralysm do Maconha. Esqueci. Opa, perigoso. Ainda bem que o Electrike é pouco resistente. Lantern, Lantern. Ok. Picadre... Ah, o tipo... O tipo... Iron, Iron? Que Iron? Tipo, Poison. Me dá resistência, o que é muito bom. Ok. Derroted. Derroted. Electrode, outro, outro. Tá de sacanagem, né, velho? Eu vou ter que mandar, mas eu vou ter que recuperar. Ok. Magnetrise. Ah, ele não vai ser afetado. Beleza. Dá pra ficar. Vamos mandar Iron Red, então. Vamos partir pra porrada mesmo. Ih, não tira quase nada. Mas ele tá dando um Swift, tira menos ainda. Então tá tranquilo, vamos indo assim. Ai, vai usar poção, velho. Meu Deus do céu. Eu vou trocar de Pokémon. Não vai dar pra ficar assim, não. Pô, mas ninguém aqui dá... Ninguém dá certo aqui. Tá, fica à vontade indo, Magnetrise. Rise, beleza. Magnetrise. Ok. É só não pegar o Paralise que tá bom. Perfeito. Nossa, vai. O Plume tá mandando muito. Muffin, Muffin. Nada que o Bore não resolva, né? Muffin. Vamos mandar até aquele Fly bolado pra compensar a diferença de nível. Tem que compensar esse Quiver Dance aí. Dois Quiver Dance. Uh, perigoso. Meu Deus do céu. Matou. 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 Levantou. Dois Quiver Dance na minha cara. Eu não... Já era. Eu vou morrer. Eu vou perder, mano. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu tenho... Eu tenho. Como fazer? Ufa. Eu devia ter ido pra prioridade logo de cara. O cara... Mas o bicho levou dois. Como assim, cara? Eu devia ter ido pra prioridade logo de cara. Eu não devia ter tentado mandar um Pokémon mais tanque. Eu devia ter mandado a prioridade, mano. Eu vacilei. Vacilei muito ali. Mas era um Pokémon que ia substituído. Beleza. Não é tão ruim. Porque a gente ia substituir. Então, beleza. Beleza. Acontece. Faz parte. Aceitamos e vamos. Aceita e continua, tá ligado? É a regra. Beleza. Vamos lá, Juniper. Eu sei que tem que ir pra lá. Beleza. Eu vou lá. Eu vou lá. A Master Ball. Ah, um dos Encounters Lendários agora vem. Um vem. Se vier um Pokémon, tipo assim, em Encounters Lendários que eu seja... Nossa, muito bom. Eu preciso desse Pokémon. Ele vem. Não vai fugir, não. A Master Ball vai pegar. Ih, beleza. Eu curei. E agora não lembro quem morreu. Calma aí. Vamos ter que ver aos poucos. Calma aí. Vamos pensar. Foi tu? Ah, foi o Bore. É verdade. Eu não tava lembrando dele. Ah, o meu Flyer. O meu Voador. Nossa, meu time foi... Ai, opa. Não foram os não. Você continua lá. Olha quantos mortos já teve aqui nessa série, mano. Essa série foi uma chacina. Ok. Ok, ok, ok. Problemas. Temos problemas. Problemas um tanto grandes. Eu vou ter que ver quem dá pra substituir aqui. Eu acho que um Voador vai ser necessário. Mas a Vespicuia não considera um Pokémon bom o suficiente pra isso, não. Ok. Estamos com um pouco de falta de Pokémons aqui. Bom, eu acho que pro time com certeza vem o Lavitar e o Riolo. Porque o Lucario é bom e o Charantara é bom também. Então os dois conseguem ir pro time. Já do resto eu não sei. Porque eu não quero repetir tipo. Então talvez um tipo normal, tipo a Lopane. A Lopane talvez seja boa. Mas eu acho que eu vou ficar dentro daquela falta de Voador. Então antes da gente fazer essa decisão. Eu vou fazer a decisão em off, tá ligado? Mas assim, os dois ali eu acho que é quase certo que eles vêm. Rota 7. A Big Storm em Road 7. A Big Storm em Road 7. É o Tornados. É o Tandros. É o Tandros. Calma aí, calma aí. Opa. Calma aí. Ah, eu não tenho o Flyer. Calma aí. Eu vou pegar o Bore e vou deixar ele só como o Voador mesmo. Por enquanto. Calma aí. Até a gente ter outro Flyer. Eu não sei se a gente tem que ir lá agora ou se ele some. Tipo, se eu não for agora ele não vai estar mais lá depois. Então eu vou lá o mais rápido possível. E dependendo, a Master Ball tá aí, mano. Se eu precisar muito, a Master Ball tá aí. Inclusive é verdade. Eu tenho que fazer as compras. Ultra Ball. Ah não, eu tenho 40 Ultra Ball. Não vou comprar mais não. Ok, 40 dessa aqui tá bom. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Rota 7. Nos aguarda. Eu não sei onde que é. Rota 8. Rota 6. Rota 7. Vamos lá. Eu vou vim daqui de cima. Ok. Pode ser interessante. Vamos lá. E eu tenho como capturar... Calma aí. Tem a caverna. Essa caverna aqui é grande? O que é essa aqui? Nossa, é a Twitch. Tá certo. Eu sou burro. É antes. Tem que ver aqui de baixo, mano. Tem a Twitch em alta inteira no caminho. Eu vacilei, vacilei. Mas beleza. Eu acho que tem o Tandros aqui, velho. Aqui, ó. Caralho, viado. Ai, não. Sai daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. Tá, mas cadê? Eita, irmão. A véia saiu. Cadê? 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 Mostra ali. Mostra ali onde tá o bicho. Ué. Opa, tá aí o bicho. Ele mandou um barulho loucaço ali, velho. Ô, volta. Qual foi? Cadê o humano? Opa, eu não lutei com esse maluco aqui. Ué, me abandonou. Cadê? Tem como pegar, velho? Eu acho que tem, não tem? Não, não é aqui. Será que eu... Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu sinceramente não sei como é que faz pra pegar ele. Tô triste. Cadê? Cadê? Meu Deus. Eu não quero ir no matinho. Jogo, me tira desse matinho. Tem que passar o repel, velho. Ah, ele sumiu. Aff, velho, eu não sei. É, não tá aqui. Ok, ele tava ali, mas ele não tá mais. Eu não sei onde que vai agora. Ok, eu vou tentar descobrir isso depois. Se a gente vacilou. Ou se tem como pegar ele ainda em algum outro lugar. Se vocês souberem aí, comentem, por favor. Porque eu não sei. E, bom. Eu vou vir aqui na rota 10. E vou fazer o encounter da rota 10. Tá, isso aqui não conta como encounter, porque esses bichos aqui são todos gloom. Inclusive, ele tá na minha páreo, o gloom desse bicho aqui. Isso aqui deve ser outro, né? É, outro gloom. Ok, ok. Sem problemas. Vamos lá. Encontro da rota 10, o que que é? Um bedrill. Ok. Nada demais. Vamos lá. Outra bola. Eu acabei de pegar uma abelha e já tem outra abelha aqui, velho. Tá de sacanagem. E agora? Tem outro Barry B. Benson aqui, fêmea. É o Barry segundo, esse aqui. Mesmo sendo fêmea, não sei. Não importa. Eita, eu coloquei Barry errado. Ele coloquei com 2A. Beleza. Barry 2. Ah, cara, quando eu penso que vai vir um encounter muito foda, que vai me surpreender, vem uma abelha, mano. Tá de sacanagem. Tá, eu não vou me avançar ali, porque estou sem time. Então, no próximo episódio, eu vou tentar arrumar o time aí. Eu vou ver se dá pra fazer o Thunders ou não. O que que eu vi de errado. O que que aconteceu. E é isso. Vou dar aquele save maroto aqui na frente. Eu vou guardar os bichos ali certinho. Pegar os bichos certinho. E vamos continuar aí, né? Bom, vamos ter encounter da Victory Road ainda. E os lendários. Então, acho que tem como a gente conseguir completar esse time de maneira boa ainda. Então, obrigado por assistir aqui. Se gostou, se inscreveu no canal para estar acompanhando os vídeos. É isso aí, galera. Falou!